Meu nome é Rosalina Oguido, eu sou professora do Departamento de Medicina aqui da UFSCar. Vou contar para vocês alguns projetos que a gente vem desenvolvendo, em parceria também com os Departamentos de Educação Física e de Música, também aqui da UFSCar, além da ProGP, através do Serviço de Medicina do Trabalho. Então nós estamos desenvolvendo atividades relacionadas às práticas integrativas e complementares, como a meditação, a ginástica terapêutica e os jogos musicais. Em relação aos jogos musicais, nós estamos participando do projeto cultural, promovido pela ProEx, e a gente vem ensaiando já há alguns meses com os alunos monitores, vários jogos, elaborando uma proposta de atividades para toda a comunidade UFSCar, e também gostaria de convidá-los a participar dessas atividades. Elas vão acontecer toda sexta-feira, aqui no Núcleo de Formação de Professores, iniciando meio dia e meio, com a ginástica terapêutica chinesa, depois de uma até uma e meia a gente vai fazer os jogos musicais, e de uma e meia até uma e meia a gente vai fazer uma meditação respiratória. Então as pessoas podem participar isoladamente de uma atividade, de outra, ou de todas elas em conjunto. Nós vamos encaminhar através de um formulário, e todos são bem-vindos a fazer essa inscrição e participar aqui com a gente. A nossa proposta é promover essas práticas integrativas e aproximar a nossa comunidade, principalmente agora, depois de um período em que a gente teve que ficar isolado tanto tempo. Então ter essa oportunidade de voltar, nos encontrarmos, de fazermos atividades em conjuntos, e de retomar muito aquele lúdico, a brincadeira de quando a gente era criança, e que é tão necessário para os nossos relacionamentos e para a nossa própria vida. E aí a outra proposta, atividade de extensão, também envolve pesquisa. Nós elaboramos um formulário, que a partir da aprovação no Comitê de Ética, também vai ser encaminhado no formato online para toda a comunidade ofiscar. Até um pedido que vocês participem, porque respondendo essas perguntas, que vão versar sobre hábitos de vida, atividade física, alimentação, na nossa proposta da área de saúde, e também de arte, do departamento de música, é que a gente possa oferecer mais atividades para a promoção da saúde, de todos os quatro campings. Então, aqui em São Carlos, nós vamos atuar aqui na Núcleo de Formação de Professores, e o outro camping que nós temos estudantes envolvidos é o de Sorocaba. Então, no futuro, nós vamos também divulgar qual vai ser o local e o horário para essas atividades em Sorocaba. Então, estão todos convidados. Legenda Adriana Zanotto